. . Já há muito tempo que não vi uma rubrica desta só de conversa. Já faz cerca de um ano desde que houve um episódio deste segmento. Aqui a minha companheira, a Adriana. Nós estamos a morar nesta casa agora há pouco mais de um ano. Desde que viemos para aqui, esta aqui tornou-se alguém acho que sem apreciação nenhuma ou quase inexistente por jogos e essas coisas para uma nerd sério. E achei uma ocasião interessante tentar perceber como é que uma pessoa que ainda há pouco tempo não ligava nada a estas coisas de repente passou a ficar quase até obcecada com algumas coisas relacionadas com este universo. O primeiro jogo que eu levei até ao fim foi Bayonetta. Tinha aqueles elementos todos que o meu namorado sabia que eu ia gostar. Ele tinha tudo bem. Não tinha a certeza. Aliás, é na altura que me feia este jogo. Eu estava na dúvida se tu ias curtir aquilo ou se ias achar aquilo demasiado paroulo. Pois. Porque tem aquela coisa exagerada, japonesa, dos animes e isso. Que é uma coisa que eu tinha ideia na altura que tu nem achavas nada de especial. Na altura não gostava muito. Animes no geral. Agora adoro. Gosto muito quando nós vamos no Bayonetta, vemos aquela parte, aquele tipo bar. Ah, o bar do Rodan. Sim, sim. Ao Gates Ovel. E que tem aquela musiquinha jazz. Tem aquele ambiente. Adoro. 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 E aquele flerte que cai entre eles os dois. Outra coisa que eu queria falar, sobre ti em específico, é que a Adriana não tem a mão esquerda. Muitos jogos hoje em dia nem sequer permitem personalizar os controlos. Tem vários presets pré-definidos. E em jogos em que, por exemplo, uma pessoa que não tem um indicador e um polegar. Se tiveres já, por exemplo, um hack and slash, neste caso, Bayonetta, em que o botão para defenderes ou, por exemplo, para desviares... Se for deste lado... Se for, por exemplo, aqui no LB ou o L1R... Exatamente. Se for aqui... Epá, tu não consegues estar a movimentar-te ao mesmo tempo em que te faz estas ações. O Castlevania gostou muito a passar porque, a parte de rebolar para fugir, acho que era aqui, mas eu também precisava muito usar este, deste lado. Os produtores deixaram-se para o pá com acessibilidade. Eram coisas simples de mudarem. Básicas. Porque acho que até que, por exemplo, uma atualização, eles podiam acrescentar isto para o jogo. Sim, sim. E conforme a ti te falta uma mão, e mesmo assim tu sabes que nem a parte dos jogos, sabes lá as pessoas, as dificuldades que têm, a quantidade de pessoas que fica privada da experiência de jogar. Os jogos podiam se tornar acessíveis, às vezes, simplesmente pelo facto de eles deixarem trocar as teclas. O comando que eu mais gosto de jogar é da Xbox. E qual? Da 360 ou da One? Da One. Queres acabar com o comando? Com o comandinho novo. Porque os jogos que jogo de vez em quando na Playstation também consigo, mas gosto mais deste. E este é o meu comando lindo. É o Phantom One. Explica-me aqui porque é que não gostas tanto deste comando em comparação. É assim. Consigo apoiar assim. Não sei. Acho mais prático. Este é um bocadinho mais estreito aqui. E mais pequeno, mas ao mesmo tempo largo. E então parece que estou sempre a torcer bastante o pulso. Enquanto estava a jogar o Dragon Guard 3, que é super difícil. Para quem já jogou, às vezes deve entender a minha frustração. Eu estava a dar o jogo e jogava bastante tempo seguido. E depois chegava sempre ao fim do dia com uma dor de mão horrível. E isso não acontece tanto com este. É quando tu precisas de aceder estes botões aqui de cima. Estás para a lógica aqui e faz assim, não é? Sim, está mais perto. Também tens aqui obstáculos direcionais. Fora que estes botões são bem mais pequeninhos, por exemplo. Digam o que disserem. Eu acho que estes gatilhos aqui são das melhores coisas que aconteceram em comandos. Isto aqui não é nada, pá. Isto aqui não é nada em comparação com isto. E depois do baioneta. Tiveste um fascínio também pelo personagem, não é? Parece que em certas coisas estamos andando um bocadinho para trás. Eu acho que como mulher gosto muito de ver personagens femininas fortes e com aquela sensualidade. Acho que não há mal nenhum. Saber distinguir o que é ficção, o que é um boneco e o que é a realidade. Eu não tenho as inseguranças porque não sou igual à baioneta, obviamente, não é? Mas gosto muito de jogar com um personagem como ela, adoro. Quando estás a jogar um jogo e estás basicamente a incorporar uma fantasia... É isso. É muito fantasia. É perfeitamente normal que uma pessoa queira incorporar um herói que possui qualidades exageradas. Eu acho que é perfeitamente normal que eles sejam exagerados ao ponto da caricatura. Sejam extremamente poderosos e sensuais e isto. E quando se fala que as mulheres estão muito sexualizadas nos jogos, por um lado é verdade, mas por outro lado os personagens masculinos também são sensualizados. Até porque depende. Eu acho que às vezes o importante é fazer sentido. No baioneta faz todo sentido a figura que ela apresenta. No Devil May Cry 5 o personagem V foi uma loucura da parte feminina e ele meio musculado nem é aquele clichê. Mas é um arquético gótico. É aquele arquético gótico daquela personagem poética e triste. Reservado, curto e melancólico. Que é um contraste com os outros personagens também. Um contraste entre aspas. Sim, sim. Não, não, sim, sim. Que é aquele personagem fixe e com a mania. Mas assim meio que por agora. E aí eu só te falo de ver-me cá porque foi outro. Adoro, adoro. Porque tu jogaste outros jogos no meio entre o baioneta e agora. O outro se calhar o que te baixas logo assim foi o Mier. Porque é bem que tu gostaste do baioneta, a partir deves gostar então do Mier Automata. É nisso. Pensei na cena da personagem feminina, nem na... Eu não tinha noção daquela camada existencial e filosófica toda do Mier Automata. Foi mais porque é um jogo da Platinum Game, mas algo que não deve gostar. Isso foi a tua opção, não é? Isso foi. Tinha Tubi. Pronto. Isto é uma peça de gestão. Isto não é nada em comparação. Ela... As primeiras coisas que ela fez depois de tornar Mier Automata foi encomendar o fato da Tubi. Uma pessoa passa de não ligar nada a isto para fazer cosplay. A parte se calhar que me abriu mais a mente também para o mundo dos jogos. Eu sempre respeitei, apesar de não jogar muito. Mas achava sempre um bocado estranho que as pessoas iam que choraram bastante com o jogo. E eu... Que estranho. Hoje em dia há, por exemplo, há jogos mais cinemáticos. Há jogos com histórias bem mais profundas do 10 anos para trás. Era algo que quase não existia. Não existia talvez em jogos de aventura, tipo Final Fantasy e esse tipo de coisa, em que a história é um bocadinho mais elaborada. E o Mier Automata... Lá está. Comecei a jogar porque... Simplesmente porque também tinha um aspecto gótico e era da Platinum Games. Comecei só por aí. Não fazia ideia do que é que me estava a meter. Foi uma experiência muito intensa e... Penso nisso várias vezes e também já falei contigo. Hoje em dia nós não conseguimos evitar ser sobrecarregados com informações dos jogos ou dos filmes ou das séries antes de... Demasiada informação. Foi eu. Fui quase a zero. Ou ter sido uma surpresa para ti. Estás mesmo completamente a área. Foi bastante. A temática daquilo deve ter contribuído muito. Contribuiu bastante porque eu fui quase a zero. Não estava à espera do que é que... Estás da cerveja? Quero. E agora vou ficar aqui sozinha para lá. Quando eu comecei a jogar, logo no início, aquela parte que a Tubi fala... Feçoou-me bastante a Blade Runner. Na altura eu até disse ao Daniel e ele ficou assim naquela... Assim, assim, acho. Mas ele também não me estava a querer estragar assim muito e... Mas ele já sabe. E enquanto ela estava a jogar... Ele já sabe. Eu já sabia certas coisas que nem ela sabia que estava a jogar e eu não passei o jogo ainda porque... Partiu a meu favor porque depois ele ajudou-me a não me estragar a mim para o ver porque... É um jogo que é preciso... Porque, por exemplo, ela na altura não consumia notícias de jogos e informação de jogos como, por exemplo, eu. É o que eu faço no tempo livre. Constantemente a consultar os sites de notícias e a ler sobre jogos e a ver críticas e essas coisas são incontornáveis. E vocês são spoilados constantemente da experiência de jogar porque são pessoas que seguem o panorama, não é? Isso é outra coisa que vou te perguntar e desculpa estar-te interrompendo sobre a experiência de linha autómata que é... Porque, por exemplo, para quem cresceu com os videojogos e conhecer as influências e a maneira como certos géneros cresceram... Hoje em dia vais assistindo à evolução dos jogos de maneira bastante gradual. Se és uma pessoa que, de repente, abre a mente para os videojogos e teres passado todo... Começares a conhecer criadores... E ao contrário... Ficaste para ir ao contrário... E fostes para buscar os Draco Mungar e estavam para trás... Já tenho todos os jogos... Como é que sentes? Sentes isso como algo mais para o positivo? Descobrires que tens este leque todo de coisas para descobrir? Ou sentes estar às vezes, se calhar, um bocadinho pelo contrário... Subcarregada, com tanta coisa que tens para descobrir, podes vir a gostar? É bom porque eu acabei na Euroautomata e quis logo saber mais do... Produtor... Falei bastante sobre ele... Comprei e já tenho os jogos todos dele... E tiver só reconhecido também... Que é um jogo que eu tinha ouvido falar muito bem... Mas que não comprei... Porque tem a conta da Xbox One partilhada com o Vasco Mateus... Que eu tinha comprado há pouco tempo e estava lá... Estava lá na biblioteca digital da Xbox One... Sim... Nessa parte é muito boa porque... É assim... Tenho muito por onde escolher... Aliás, até demais... Tem um monte de ramificações... É tipo... Vai Neta... Gostaste muito do jogo... É da Platinum... Então jogas o Euroautomata... Gostaste... É muito bom que é da Platinum também... Mas foi produzido... E escrito pelo Euroautomata... Vais para esse lado... Mas depois... Descobriste os jogos do criador do Rebaioneta... Também já os joguei todos os Devil May Cry... Achava muito giro aquela emoção que as pessoas tinham... Que estavam à espera deste Devil May Cry 5 já há anos... Ah... E jogaste o DMC aí no meio... Ou seja... Notaste porque é que as pessoas ficaram chateadas... Aquelas voltas... Não tem logo... Vem a sair o S em vez do 5... Sim... Mas por outro lado... Não sentiste o que foi... Sair o 4... Passam-se uma data de anos... As pessoas estão à espera do Devil May Cry... Não vi saio o DMC... Mesmo assim achas que é justificada a crítica toda que cai em volta do DMC... Assim... Não é caso para a ameaça do Horto... Não acho que aconteceu na altura... Não é caso para isso... Calma gente... Mas eu percebo... Não está... Estás tão desigualidade... Mas pronto... Vou ser sincera... A primeira vez que eu experimentei... E o Daniel depois até... Diz... Oh... A primeira vez que eu experimentei... Virei para o Dante... Não... Eu não vou jogar com o Dante todo... Mitra... Não... E depois... De jogar o demo... Do Devil May Cry 5... É que depois o Daniel estava a me dizer... Estás a ver isto... Isto... Eles foram buscar isto... Oh... O DMC... Ah... Certas mecânicas... Havia certas mecânicas... Que vinham de lá... Pronto... E eu depois... Ok... Pronto... Também não custa nada... Enquanto estou à espera... Eu já deixo fãs... Joga um DMC... Devil May Cry 2... E o DMC... Devil May Cry 2... É terrível... Não gastem dinheiro nisso... É muito mais incrível... Foi depois deste jogo tão fraco... Ter vindo... Ainda hoje... Talvez o melhor... Um dos melhores... O 3... Ainda hoje... Vários... Em Slash... São influenciados... Pelo terceiro... O Bayonetta... É provavelmente... Mais influenciado... Pelo Devil May Cry 3... Do que... Pelo próprio Devil May Cry... Que foi feito pelo mesmo criador... O Bayonetta... Já é... Em Slash... Enquanto primeiro não é... Primeiro não tinha aquela parte... De exploração... E dos puzzles... Em filmes... Tu não tens tanto estas... Influências cruzadas... Porque aqui tens a influência... Da parte cinemática... De um jogo... Do ambiente... Da banda sonora... E depois... Nas mecânicas... Tu às vezes... Só pela maneira... Como os personagens... Se sentem na tua mão... A jogar... No Nier Automata... Tu notas... Que aquela fluidez de combate... É... Especial... Passaste um tempo... A sensibilidade para jogos... Para... Quase 100 horas... Tipo no Nier Automata... E isso... Aos cantinhos todos... Tu agora... Tens... Dado muitas... Muitas oportunidades... A certos animos... Certas séries de animos... Tudo que fosse... Entre aspas bonecada... Eu... A partida receitava um bocadinho... Tenho a noção... Que às vezes... Pronto... De deixar a ver... Essa espécie de conceito... De deixar-me de fora... As histórias muito boas... Que agora... Eu sou o que realmente... Deixa-me nas isso... E... Crítico... Antes... De começar a jogar... E... De animos... E jogos... Não sei o que... Eu sempre gostei muito... De filmes... Assim... Histórias... Existencialistas... E... Pessoas a questionar... A existência delas... E o Nier Automata... Tinha tudo... O Nier Automata... Tinha tanta coisa... Que eu... Tem-me... Custou... Absorver tudo... Eu na altura... Jogava só isso... Não comecei mais nenhum jogo... Até acabar... Esse era isso que eu jogava... Praticamente todos os dias... E ainda demorei... Bastante tempo... É difícil escrever... Porque está tudo... Perfeito... Assim... A música... O jogo... Tem... Uma banda sonora incrível... Mas... Um detalhe... Que eu achei muito bom... É que há várias versões... Da mesma música... E as versões... Vão se tornando... Mais negras... Ou mais deprimentes... Conforme a história... Vai avançando... E conforme o contexto... Havia músicas... Que eu não estava a jogar... E achava tão bonitas... Que às vezes ficava só... Andava lá putro... No cenário... Porque eu achava... A música tão bonita... Que não queria sair... E às tantas... Eu volto ao mesmo cenário... A música é a mesma... Mas está com um tom negro... É uma versão diferente... Mas é a mesma música... Porque é o mesmo cenário... É o mesmo mundo... É engraçado... Que é um jogo sobre repetição... Ou voltar ao mesmo sítio... Geralmente é... Ou com um personagem diferente... Tu... Tal como os protagonistas do jogo... Tu começas o jogo... Com uma certa ignorância... A emoção do jogo... Também vai escalando... Às tantas vezes... Eu estava na minha vidinha... Aí está as minhas vidas... E não sei o quê... E eu começo a ouvir um fungar... Um... E olho para o lado... E elas têm prantos... Com os olhos vermelhos... Reino... E lágrimas... E cara vermelha... Com a mão na boca... Nunca... Nunca me aconteceu com um filme... E nesse momento... Até eu fiquei emocionada... Só de olhar para ela... Nós chegamos a uma certa altura na vida... Em que as coisas nos afetam muito pouco... Especialmente... No entretenimento... Em que nós estamos fartos... De ver as mesmas histórias... E etc... E as coisas... Pouco nos emocionam... Até no dia a dia... E portanto... Quando um jogo tem... O poder de fazer isto... E outras formas de entretenimento... Não tem... É de louvar... E é... Entrenharmos essa experiência... Porque realmente... Nós estamos na vida... Para ter o máximo de experiências... E o mais profundas... Possíveis... Não é? Nós queremos coisas que nos marquem... Se forem coisas superficiais... Não... Completamente... Mudou na minha perspectiva... Completamente... Aliás... Foi um jogo longo... E não sou trabalho... E não jogava muitas horas seguidas... Todos os dias... Portanto... Ainda demorei um certo tempo... A jogá-la... Então aquele fez parte da minha Argentina... Era aquele jogo... Que tu ias para a cama... Pensar naquilo... E acordavas... Eu sonhava com aquilo... Foram semanas... Meses... Até não sei quantos meses... Passaram bem nos livros... Agora coloco... Uma das tuções favoritas... É a série Shin Megami Tensei... Jogos caros... Jogos raros... Jogos complexos... E ainda por cima... Para uma pessoa que não tem assim... Tanto tempo para jogar... Porque uma pessoa trabalha... São jogos que requerem bastante paciência... A gente perde-se várias vezes... No Persona... Só que... Não sei explicar... Tem um ambiente muito estranho... E para mim... Que sou uma fã de David Lynch... E da série Twin Peaks... A Persona... Mesmo antes de ler alguma coisa sobre isso... A primeira vez que eu joguei Persona 1... Eu notei logo isso... Que tinha muito Twin Peaks... E eu vi de certeza... Que eles foram influenciados... E depois comecei a ler mais... E eles disseram mesmo... Que tinham influencias de Twin Peaks... E principalmente Persona 4... Portanto... No espaço humano... Passaste de... Não ligares jogos... Para tornares gamer a sério... Para ficares colecionadora de jogos... Geek... Fazeres cosplay... Colecionares figuras... E... Já seres uma daquelas pessoas... Tipo... Como eu... Como é uma parte das pessoas que joga e coleciona... Que... Começas... E passas para o outro... E começas aquele... E já tens uma data de jogos por acabar... É... A parte mais de entrar num jogo de trabalho... É porque eu conheço muitos jogos... Pronto... Era um bocado por aí... Que eu queria ir... E meter uns jogos mais difíceis... Tu agora estás numa altura... Em que tu apaixones por um jogo... E vais tipo... Ler sobre o criador desse jogo... Os spin-offs... Os jogos inspirados naquilo... Tu tens logo 30... Ou 40... Ou 50... Tu vais acompanhando a evolução dos jogos... Vais jogando um bocadinho deste... Um bocadinho deste... Um bocadinho deste... E tu vais vendo... Pronto... Que se alguns passarem lá... Tu não te faz mal... Mas... Quando entras nos jogos de uma altura... Em que os jogos estão mesmo no auge... Em termos de... Da maneira como é possível concretizar... Qualquer ambição... Como criador queira nos jogos... Há jogos que é até difícil de chamar jogos... Mas que são na mesma super intensa... Eu passei o Journey... Que é um jogo super simples... Passei aquilo... E curto... E curto... Numa hora... No máximo duas horas... E opa... É lindo... Visualmente é lindo... E não é nada difícil... Para uma pessoa que não joga... Aquilo basicamente é só caminhar... Tão simples... É incrível... É verdadeira definição de arte... É com tão pouco... Dizer tanto... E fazer-nos sentir tanto... E ter experiências tão importantes... E que... Porque o Journey tem aquela coisa... De vez em quando... Cruza com... Pessoas aleatórias... É tão bonito... E depois no fim... Te separa delas... Sem tu nunca teres um único contacto... E transmitires uma palavra com a pessoa... E consegues comunicar no jogo... Através da... Daqueles sonzinhos... A vida é sobre experiências... E eu vejo muitas vezes... Ah... Não tenho tempo para jogos... Jogos é para crianças... Jogos é para não sei quem... Não sei o que mais... Tenho pena das pessoas que pensam assim... É muito especial... É para ter experiências... A gente ouve música... Nem que seja de uma maneira passageira... E ver filmes... Tem que se respeitar as pessoas que dizem que não... Mas o que estás a... Voluntariamente... A privar-te... De uma experiência... Na tua vida... Estás a limitar-te... À quantidade de coisas... Que tu podes... Usufruir... Das experiências que podes ter na vida... E eu acho que nos jogos em particular... A interatividade... Acrescenta algo... Uma carga... Todas as ações que tu fazes... Que tu não tens... Num livro... Ou na música... Nem alguém que és sempre passivo... Acho que até nos ajuda... A tornar pessoas melhores... E mais positivas... Porque uma das coisas... Que eu já desabafei com o Daniel... É que... No final do Nier Automata... E quem já o passou... Se calhar... Com certeza que sentiu mesmo que eu... Cuidado... Eu no final não vou dar spoiler... Mas no final... Eu fiquei com vontade de abraçar... Toda a gente no mundo... Principalmente quem já jogou o jogo... É a união que cria... Com todos os jogadores... Que passaram aquele jogo... Foi tão intenso... Eu juro que nunca experimentei nada... Assim na minha vida... Eu tinha as lágrimas... Eu estava super frustrada... E a querer acabar o jogo... A querer passar... Porque é difícil... Afinal... Mas ao mesmo tempo... Estava com os... Não conseguia controlar... As lágrimas a cair... E fiquei com um amor enorme... Porque toda a gente... Já passou aquele jogo... Não tenho a certeza... Que sentiram mesmo que eu... E que deu uma contribuição... Que tu não deste... Mesmo sem spoilers... Quem sabe sabe... Foi maravilloso... Foi muito bom falar contigo... Óbvio que... Já falei em várias quadrilhas... Sobre algumas destas coisas... E havia aqui muita coisa... Que a gente podia continuar a dizer... Talvez numa próxima... E para reavivar este... Este segmento... Que é só sobre conversar... Sobre estas coisas... Para a próxima... Posso mostrar... A coleção pessoal dela... Contar as histórias dela... Sobre os objetos... Que reúne... Portanto... Espero que tenham gostado... Deste videozinho... Eu sou o Nell... Ela porta muitas coisas... Giras sobre os jogos... E isso... No Instagram dela... Que está aqui... Em baixo... Coisas chinosas... E vocês a mim... Podem me ver... Nas páginas do costume... Se quiserem... Subscrevam... Se não tiverem feito... E... Até à próxima pessoal... Tchau...